E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite a todos, né? Uma alegria poder estar aqui novamente, podendo bater um papo com vocês, conversar um pouquinho. A ideia de hoje é poder fazer um balanço das atividades aqui na LESC, explicar para vocês um pouco o trabalho que a gente fez na Comissão de Constituição e Justiça, né? Quantas matérias a gente analisou durante esse ano e também falar um pouquinho de alguns projetos de lei que, inclusive, teve um muito interessante que foi aprovado hoje aqui na Assembleia, que é o projeto de lei que acaba com a aposentadoria dos governadores. Aquela aposentadoria onde o ex-governador, a pessoa que deixa o mandato, acaba tendo o direito de receber para sempre o governador e, no dia que ele falecer, a viúva, o salário de desembargador. Então, hoje nós fizemos uma votação também, acabando com este benefício, acabando com este privilégio e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Bom, para todos que estão nos acompanhando, se alguém quiser fazer alguma pergunta, fazer uma colocação, eu vou responder durante a nossa conversa. Primeiro, eu queria trazer para vocês um balanço da CCJ. CCJ, para quem não conhece, é a Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa. É a primeira comissão que recebe os projetos. 99% dos projetos que entram na Assembleia começam a tramitar pela Comissão de Constituição e Justiça. Para vocês terem uma ideia, a Assembleia analisa não só projetos que vêm do governador ou dos 40 deputados ou da mesa diretora da Assembleia, mas a CCJ analisa também, começa pela CCJ, todos os projetos de lei que vêm para cá, que são de origem do Tribunal de Contas, do Ministério Público, da Defensoria Pública. Por exemplo, hoje nós aprovamos uma matéria da Defensoria. Então, todos esses poderes do Tribunal de Justiça, todos esses poderes, quando querem mudar alguma coisa na sua regra de atuação, querem fazer alguma legislação específica para esses poderes, ele tem que ter o aval da Assembleia Legislativa. E todas essas matérias começam na Comissão de Constituição e Justiça que eu sou o presidente hoje. E para vocês terem uma ideia de números, pessoal, a Comissão de Constituição e Justiça, neste ano, analisou, eu estou aqui com uma pequena planilhazinha da quantidade de projetos, dos tipos, porque a gente tem, para vocês terem uma ideia, são vários tipos de matérias, né? PL Legislativo, Projeto de Lei do Executivo, Projeto de Lei de Judiciário, Projeto de Lei Externo, Projeto de Lei Complementar, as PECs, os projetos de resolução, medidas provisórias. Então, são várias e várias matérias. Ao todo, a Comissão de Constituição e Justiça que se reúne toda terça-feira, das nove da manhã até às onze, e que nesse último mês, praticamente, a gente fez duas reuniões por semana, analisou ao todo 623 projetos até a semana passada. Hoje, nós analisamos mais projetos. A gente fez uma reunião hoje, às nove horas da manhã, fez uma reunião às seis da tarde, depois, quando acabou a votação no plenário. Vamos ter que fazer uma reunião amanhã de novo, ao meio-dia e meio. Então, provavelmente, vai ter mais uns 20, e 30 projetos que vão ser incluídos. Talvez a CCJ feche o ano com cerca de 650 projetos analisados. Desses, 495 tiveram, na votação dos seus membros, um parecer favorável e cerca de 128 tiveram um parecer contrário da CCJ. O tipo de projeto que mais foi analisado pela Comissão foi o projeto de origem parlamentar, que a gente chama de legislativo. São 277 com parecer favorável e 117 com parecer contrário. O governo do Estado mandou para a Assembleia cerca de 111, 110, 111 projetos que foram analisados este ano pela CCJ. Então, é muita matéria, realmente. E dentro desses projetos, tem alguns que vale a pena destacar. Vou dar o exemplo do projeto que a gente votou hoje e um projeto que a gente vai votar amanhã. Um projeto que a gente votou hoje é o projeto que acaba com a pensão para o ex-governador, para aquela pessoa que ficou no cargo de governador durante quatro anos ou durante um ano, deixa de ser governador. Pela atual regra da Constituição do Estado de Santa Catarina, essa pessoa tem direito para o resto da vida, para ele e para a viúva do governador, ou para o viúvo de uma governadora, o valor equivalente ao salário de um desembargador. Então, ele tem esse direito e hoje a gente acabou com esse privilégio, votando uma lei que iniciou com o deputado Padre Pedro, a proposição dele, depois tiveram algumas emendas, algumas alterações, o deputado Kennedy, o deputado Maurício Cudillac, enfim, a gente trabalhou também nesse projeto. O projeto foi aprovado hoje e a partir de agora não existe mais na Constituição do Estado de Santa Catarina esse benefício de aposentadoria para quem deixa o cargo, esse benefício de pensão vitalícia, como queiram chamar, para quem deixa o cargo de governador. Então, é uma coisa que nós votamos hoje e aí, claro, tem a questão do direito adquirido, isso é uma questão da legislação brasileira, então, as viúvas, os ex-governadores, o atual governador que assumiu o cargo antes do dia de hoje, ou seja, antes dessa data, ainda tem o direito adquirido de ter essa pensão. Mas quem assumir, por exemplo, o governo, a partir do dia 1º de janeiro do ano que vem, não terá mais esse direito. Esse não tem mais o direito, acabou o cargo de governador, acabou o salário de governador, não tem mais pensão. Um outro projeto de lei que a gente vai votar amanhã, mas antes eu queria primeiro dar um abraço ao Alex, do Santos, que está acompanhando, o João Vale, o Léo do nosso time também estão aí acompanhando, o Maurício da Veiga, o Evandro, enfim, a todos que estamos acompanhando, sejam bem-vindos aí na nossa transmissão. Um outro projeto de lei que a gente vai votar amanhã é o projeto de lei que foi analisado hoje pela Comissão de Constituição e Justiça, que muitos são contra, outros são favoráveis, quem tem uma visão mais religiosa é contra o projeto, quem tem uma visão mais no futebol, no esporte, é a favor. Então, da questão de vender ou não vender bebida alcoólica nos estádios. O projeto de lei pretende liberar a venda da cerveja nos estádios de Santa Catarina, nos estádios de futebol. Ah, vai jogar lá o Metropolitano e o Bec, vai jogar Criciúma e Havaí, vai jogar Figueirense e Chapecoense. O projeto de lei tem como objetivo liberar a venda de cerveja no estádio de futebol durante o horário do jogo. Eu tenho muita dúvida a respeito disso, quer dizer que a princípio tem um posicionamento tendencioso no sentido de votar contra esse projeto de lei, mas ainda não tem uma opinião 100% formada. Amanhã quero participar de forma muito forte do debate, quero ouvir as pessoas a respeito disso, quero entender os argumentos das pessoas que são favoráveis, as pessoas contrárias, para amanhã poder fechar uma posição e até se alguém quiser dar alguma sugestão também fique à vontade para dar aqui pelo nosso canal no Facebook alguma sugestão de voto ou então argumento Ah, Jean, eu sou favorável ao projeto de lei porque eu acho que não tem problema. Jean, eu sou contra o projeto de lei porque eu acho que tem esse e esse problema. Então, o que eu gostaria de ver é quem tiver alguma sugestão e quiser encaminhar por aqui pode ficar à vontade. A Cláudia acabou de falar alguma coisinha aqui, Cláudia Regina, a aposentadoria também deveria ser assim, só valer para quem começa agora e não para quem contribuiu anos e já está contribuindo. No caso do que nós fizemos, Cláudia, quando a gente votou aqui uma reforma da Previdência no governo do Estado, nós votamos nesse sentido, a gente mudou a regra mas só para quem assumiu o serviço público daquele momento em diante. E na questão da aposentadoria, já que a Cláudia fez essa colocação, muitas pessoas questionam, o Jean, tu como deputado está no terceiro mandato, tu já te aposentou como deputado? Gente, deputado estadual, vereador, prefeito, ninguém, a gente não tem esse benefício de aposentadoria. Eu como deputado estadual contribuo com o INSS como qualquer outro trabalhador, um vereador é a mesma coisa e a gente se aposenta pelo teto do INSS, o máximo que a gente pode receber é o teto do INSS baseado na nossa contribuição previdenciária. Então, eu, como deputado estadual, me aposento normal como qualquer trabalhador pelo INSS. Então, é uma regra diferente e às vezes as pessoas acham que o deputado estadual tem esse direito de se aposentar ganhando um salário, depois de dois, três, quatro mandatos. Não é verdade, isso não existe. Então, realmente é algo interessante. E eu concordo com a Cláudia que eu acho que a reforma da Previdência teria que valer principalmente para quem começa a contribuir a partir de agora. Se for para ter uma regra de transição, tem que ser uma regra de transição muito tranquila, mas tem que ser muito amena com quem já tem mais tempo de serviço, com quem tem mais tempo de vida. Então, é um debate longo, mas que também cabe aos nossos deputados federais se posicionarem. Gente, então, amanhã vai ter a votação desse projeto de lei da questão das cervejas. Hoje, nós também aprovamos aqui um projeto de lei que beneficia a comunidade da região do Badenford, do Salto do Norte, que faz a doação de um terreno do Estado para a Prefeitura de Blumenau, para que ela possa construir um ambulatório geral, possa construir uma unidade de saúde no município para atender melhor a comunidade da região norte de Blumenau. São vários e vários projetos que a gente analisou, além de outras matérias também polêmicas, outras mais simples. Teve um monte de projeto de doação de imóvel, amanhã vai ter projeto de lei que mexe na questão das regras da Secretaria de Estado da Fazenda, hoje também teve projeto de lei que trabalha a questão da defensoria pública, a carreira dos defensores, a carreira do pessoal que trabalha na defensoria, não dos defensores, porque eles já tiveram um projeto de lei votado no passado. Nós votamos hoje um projeto de lei que trabalha com a questão da carreira do pessoal que trabalha junto com os defensores públicos, o pessoal que ganha os salários mais baixos dentro da defensoria. E além disso também a gente trabalhou um projeto de lei para regularizar algumas questões que envolvem os delegados de polícia de Santa Catarina. Então foram várias e várias matérias, mas pessoal, quero dar um abraço a todos, dizer que esse ano realmente é um ano de muito trabalho, eu ainda, antes do Natal, quero fazer mais uma transmissão para poder desejar a todos vocês um feliz Natal, um feliz ano novo, boas festas, mas quero aqui pedir para vocês que se quem tiver uma sugestão de um projeto de lei, quem tiver alguma ideia, quem tiver alguma opinião para poder transmitir para a gente sobre esse projeto que vai ser votado amanhã, da liberação ou não, da venda de cerveja nos estádios de futebol, fique à vontade para dar a sua opinião. Galera, um abraço a todos, estou aqui no gabinete ainda trabalhando, vou ficar aqui pelo menos mais uma horinha me organizando porque amanhã o dia vai ser intenso e quem puder dar a sua opinião sobre esse projeto de lei da questão da cerveja vai ser muito bem-vindo. Galera, um abraço, um abraço a todos, a todos que estão aí acompanhando, obrigado pela oportunidade novamente. Um abraço, galera, boa noite a todos.